Olá meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. O vídeo de hoje é de resenha. Sim, meninas, hoje eu vou vir resenhar aí produtinhos de cabelo. Então, meninas, eu vou vir aqui mais um vídeo dessa linha que eu já gravei vídeo aqui pra vocês, né? Fiz resenha dessa linha da Salon Line, né? Esse é o kit, meninas, que estou amando, tá menino? Eu só guardei a caixinha, sabe o kit que veio, a caixinha, pra me ler aqui pra vocês, tudo que vem, né? Os ponentes no produtinho. Olha só, esse kit contém o shampoo e o condicionador. Olha se dá pra vocês verem. Barulhinho de... Gente, tá escutando algum barulhinho aí foda porque, sabe, né? Os vizinhos aqui é fogo. Olha, esse daqui é o shampoo, meninas. Vou chegar mais proximinho pra vocês aí. Estou amando a linha Salon Line, meninas. Essa aqui é a linha da Salon Line, Hidra. Ó, Hidra e Hialurônicos Provitaminas B5. Shampoo que hidrata e preenche cabelos desidratados e danificados. Ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Todinho. E ele, menina, tem um cheiro... Nossa, um cheiro maravilhoso. Ó, lavei meu cabelo, né, com ele. Faz o quê? Sete dias. Sete dias que eu já estou usando ele, tá, gente? Falei, olha, eu amei. Estou amando. Não sei se ele possa mudar, não sei. Ele deixou o meu cabelo com um pouquinho de volume, mas gostei muito. Esse é o shampoo. Ele é muito bom. Eu vou ler aqui o que contém nele, tá, gente? O shampoo Hidra e... Meu Jesus! Hialurônico hidrata. Ó, Hidra e Hialurônico possui uma fórmula poderosa com ingredientes que auxilia no preenchimento e na restauração da fibra capilar. Hidrata, revitaliza o couro cabeludo, deixando os fios macios e sedosos. Bom, o que ele, né, colocaram aqui no rótulo aqui, ó, cumpre-se, meninas, que deixa o cabelo muito sedoso. Só que tem uma coisinha, deixa sedoso, mas deixa com volume. Vocês estão vendo aí, ó, meu cabelo está com volume. Mas isso não me afeta, tá? Esse é o shampoo. E este daqui é o condicionador. O condicionador, menina, ó, eu usei ele, está mais ou menos por aqui, tá? Ele é cheiroso também, tá? Ó, o condicionador hidra e hialurônico hidrata, possui uma fórmula poderosa com ingredientes que auxilia no preenchimento e na restauração da fibra capilar. Hidrata, revitaliza o couro cabeludo, deixando os fios macios e sedosos. A mesma composição aqui tem no shampoo, tem no condicionador. Eu vou mostrar aqui pra vocês como ele é, olha só como ele é, ele é bem grosso. Ó, olha só, ó, tá vendo? Não é aquele condicionador fininho, parece uma água que você põe, tem uns que é bem fininho mesmo, né? Mas esse aqui, ele é quase igual um creme de hidratação, meninas. Porque ele é bem grosso, constante mesmo assim, e deixa o cabelo bem, sabe, hidratado. Eu só passo nas pontas, tá, gente? Eu não passo na raiz ou condicionador. Nunca passei na raiz, só nas pontas. A única coisa que eu passo na raiz é o tônico capilar e a máscara capilar. Eu passo na raiz, tá, gente? Olha só como tá meu cabelo. E meu cabelo tá muito grande, né? Tá longo, cresce rápido. Eu já preciso tirar as pontas dele, tá com as pontas bem finas, sabe? Bem ressecada, né? Vou precisar tirar as pontas. Eu tava pensando em cortar bem curtinho, mas eu não vou cortar, tá, meninas? Acho que cabelo curto não combina comigo, só cabelo longo mesmo. Muitas de vocês já falaram isso, né? Então é isso, tá, meninas? Esse é o condicionador e o shampoo. Menina, estou amando a linha da Salon Line Hidrat. Gente, é muito boa mesmo. Todos os produtos da Salon Line é muito bom, tá? Aqui a caixinha, né, que é o kit de dois, né, que vem o shampoo e o condicionador. E, ó, hidrata e preenche. Irolônico é o shampoo, né? Ideal para cabelos ressecados. Ele não conta em sal, tá bom, meninas? Esse aqui é muito bom. Eu vou ler aqui pra vocês. Tem que ter tudo aqui também, ó. O Ui Hidra, hidrata e preenche. Traz a combinação de ativos hidradicionais que oferecem hidratação aos fios e profissiona cabelos lindos e com aspectos saudáveis. Isso é muito, é verídico, verdadeiro. Ativos. E é anurônico. Eu não sei o que que é isso, tá? Essa composição. Hidrata intensamente os fios combatendos, o ressecamento e o freezer. Sabe o cabelo que fica levantado? Além disso, ajuda a restaurar e preencher danos de equilíbrio e vitalizando o couro cabeludo. Provitamina B5. É muito bom. Promove hidratação e melhorias à flexibilidade e elasticidade dos fios, deixando os cabelos facios e sedosos. Isso tudo aqui é verídico, menina. Porque, né, você usando o shampoo aqui, no máximo uma semana, você já sabe, né, a composição dele, o que é bom, se não é bom, se deixa ressecado, se não deixa. E esse daqui é muito bom. Eu amei. Eu recomendo aí pra quem tem o cabelo ressecado, sabe? Meu cabelo é oleoso à raiz e ressecado às pontas. Se eu não usar o shampoo ideal pra eles, meu cabelo vira uma vassoura. Então, meninas, este aqui é muito, muito bom mesmo. E aqui tá dizendo, né, vem as caretinhas aqui, as figurinhas, como usar, tudo certinho, tá? Eu recomendo esse shampoozinho aqui, o da Hidra. O shampoo Hidra da Salon Line é muito bom, maravilhoso, tá bom? Então, é isso, meninas. Pra vocês aqui, adoro os vídeos de resenha aqui. Fala, Jô, cadê o vídeo de resenha? Tô sentindo falta dos vídeos de resenha. Então, eu já venho aqui trazendo pra vocês, tá bom? Um grande beijão no coração de vocês. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, de ativar o sininho pra receber todas as notificações de primeira mão, tá? Que toda segunda-feira às 9 horas da manhã tem vídeo longo aqui no canal pra vocês. E todos os dias da semana tem short, vídeos curto, de humor aqui pra vocês também. Um grande beijão. E pode comprar, usar este shampoozinho aqui, ó, que vocês vão amar. Ele só não combate queda, tá, gente? Seu cabelo tá caindo, ele não vai combater, tá? Vai continuar caindo, que isso aqui é só pra hidratação mesmo do cabelo, lavar o couro cabeludo. E é isso, tá bom, meninas? Um grande beijão pra vocês e fui! E é isso, tá bom, meninas?